Salve rapaziada, mais um react aí de derby né Donati, mais um derby aí, a gente tá presente né? Sempre? Sempre presente aí, vamos ver o que vai acontecer hoje, palpitinho aí que a gente não deu né? Né Batata, ó, só queria dizer né, que pra quem fica menosprezando o derby, pensando só em terça-feira, claro que o nosso foco tá na Libertadores, mas não dá pra falar que esse jogo é tipo qualquer coisa né, de ah se perder tá tudo bem, não, nunca é possível se perder né, então, cara, ó, eu vou ser sincero, a gente conversou antes aqui, o palpite é de empate velho, o palpite é de empate, mas o coração me obriga a dizer 2x0, vai? É, eu também acho, mas eu acho que eu vou dar empate, acho que vai dar um 0x0 aí, mas eu vou torcer por 1x0 Palmeiras aí. Cara, eu podia ter chamado o Gambá hoje né, ele sempre dá sorte pra gente, a gente me chamou ele hoje. É mesmo, sempre que ele tá aqui, Palmeiras ganha né. Mas tem uma lenda né, que se você chamar 3x Gambá, é, é, uma lenda. Deixa eu ver, só falar 3x? 3x. 3x. Vai. Gambá, Gambá, Gambá. Caralho. Apareceria. Ó, tava deitadinho lá de frente pra cá. Olha aqui rapaziada, chamou, ele veio né. Tava lá de boa, foi uma invocação na verdade né. Tá confiante hoje Gambá? Hoje tô mano, 3x0. 3x0. 3x0 mano. Ó rapaziada ó, ó, primeiro do William, dois do Roger Guedes hein mano. Queria aproveitar esse momento né, dois palmeirense, um corentino pelo jogo e reforçar que a gente é rival e inimigo também, vai tomar louco. O Pepe não veio porque eu dei um pau nele ontem e não conseguiu mano. É, o Pepe tá acamado. O Pepe tá acamado e não quis vir mano. Bom, então é isso aí rapaziada, 3x0 você falou né. 3x0. Então vamos ver aí né. E o último gol, o Felipe não é titular né. Mas vai entrar, Roger Guedes vai deixar ele no chão, vai fazer o gol, vai comemorar lá na cara dele e vai ser expulso. Roger Guedes, Roger Guedes nem vai terminar o jogo mano. Ele vai ser expulso, você vai ver. Uma grana do aluguel. Bate. Puta mano, eu vi ela passando. Eu vi ela passando hein. Lá já tem vírus e tem... Ah, vamos, vamos. Paz. Ai, você me passa no meu amigo. Ah, ele só dá palestra porra. Eu posso saltar tipo, 3x0 por mês mano. De dois meses de dia, eu tenho que não. Só nessa bola do Willian mano. Ai que horário. Nossa. O que que foi? Que bateu né mano, foi o Felipe? Foi a joga com o Palmeiras cara. Se pegar essa merda aqui, se não vai... Bolão. Bolão. Mais uma Dudu. Bolão. Puta que caralho, eu vi ela passando o cabelo. Caralho. Mano, eu acho que no começo da jogada se o Dudu pisa pro Danilo mano. Caralho. Não foi nada. Penalti. Não foi nada. Foi dentro da área mano. Caralho. 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 Caralho velho. Renato Augusto, né? Dividida na mão. Para trás de um leiro. Bolão. Caralho. Porra, porra. Roger Guedes. Chupa mano. Ó. Lento Reis, caralho. Quem que foi que cagou lá? Boa, caralho. Caralho. Todo mundo caiu mano. Vai tomar no cu mano. Foi o menino? Mano. Lento Reis não falha. Não falha batata. Caralho. Renato Augusto. Roger Guedes. Chupa. Felipe Melo. Chupa. Felipe Melo, chupa. Falta mais um ainda, Patrick Jackson. Pra dar um novo novo. Zu. Mas o cara de doido. O cara de doido. O cara de doido. É um novo novo. O cara. É um novo novo novo. Guarulho. Um novo novo novo. Eu acho que não vai terminar em um novo novo. Cara, aí todo mundo com bem mole, mano. Que Deus, filha da puta. Tá louco, mano. Três caras pra tirar a bola, ninguém conseguiu, mano. Não cu, hein, filha da puta. Não bota pra fora, não. Não bota pra fora, não. Ah, vai tomar no cu, cara. Filha da puta, mano. Porra, tomar no cu, mano. Chega na bola, mano. Chega batendo em tudo, mano. Vou apagar vocês da edição. Ah, o Patrick, olha que moleque corno, velho. O tocantilha é osso, né? O moleque entrou dormindo no jogo também, mano. Opa, opa. Foi nada, mano. Mataram o contra-ataque, mano. Ai, Danilo, pra trás não, mano. A falha maior foi do FK, vocês. Era pra ele ter chegado estourando tudo. Chegou com o pé mole, mano. Ah, caralho, velho. E ontem foi com o ataque, mano, depois. É louco, mano. O Renan tá muito ruim hoje. Não, mano. Olha a cabeçada do outro filho da puta também. Na lateral. Que molequinho idiota, velho. Caralho, mano. O moleque entrou pra fazer merda também. Bota o Zé Rafael nessa porra, mano. A gente reclama do Zé Rafael. É, sei que eu me lavo. É melhor que ele que... Puta que pariu, velho. Tá um lixo, bota outro lixo. É isso, né? O que mexe? A gente que ele se comporta já é louco, assim. Ele não vai durar muito tempo, amor. Ele tá tomando bem a fechada. Tem quem pôr também, né? Ah, tem. A melhor coisa de vocês era o Tite arrumar treta, sair desse ref. E o Renato Gaudi... Tudo que eu queria era o Tite sair. Inclusive, se o Renato Gaudi sair do Flamengo é bom pra todo mundo. Mas isso é bom pra todo mundo. O Tite sai da seleção, vem pro Corinthians e o Renato sai da seleção. Ia ser bom o Renato se sair do Flamengo. E aí vai pro Flamengo, sei lá, do Nival Júnior. Era pra ter feito a falta. Foi gol. Foi gol. Caralho. Falei que ele ia fazer dois, mano? Comemora, Luiz. Comemora, caralho. Ah, vai tomar no clube. Cadê o VAR? Tem que ver o VAR, né? Tem que ver o VAR, porque o Willian foi bem consciente. Era pra ter feito a falta. Foi o PK de novo, não foi, não? Ah, não sei. Tem que ver o VAR. Não, tem que ver o VAR. E aí, foi o PK de novo, não foi? Vem, vem, vem. Pum! Carmelho, ele ia chegar, chegando. Carmelho, Carmelho. É agora. Pra acabar o segundo, o primeiro tempo, o padrão. Bota na área. Para de fazer jogadinho ensaiado. Essa cara é demais. Olha, é bom, mano. Só que o Scarpa bateu bem na altura. Vamos ver essa sombra. Gol, caralho. Chupa, Tinho. Boa, que golaço. Caminhão, menino, otário. Caralho, que chora, o Rodriguesi. É, rola. Caralho, golaço. Mais cagado que isso impossível, mano. Nossa, o Scarpa ia bater o líquico, mano. Roger Guedes, caralho. Ah, Roger Guedes, seu trouxe. Meteu um chill? É isso mesmo? É isso mesmo? Vai ter que tomar uma onda se não tem. Meteu um chill? Olha a merda, olha a merda. Rapaz. É, agora. Abriu outro, Luiz. Fala o Luiz. Ah, falta o Luiz. Fala o Luiz. Dá o Luiz, mano. Não, 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 não. Vamos, Verão. Chama a bola. Podia colocar o Jorge para jogar um pouquinho, né? É, mano. Assim, o moleque nunca vai jogar, mano. Ah, Verão. Ela bateu na parte de dentro da trave, mano. Ah, não. O que foi isso, mano? Ela bateu na parte de dentro da trave, mano. Na frente, para o Vitinho. Aí na esquerda, suma o Roger Medes. Vai, menino. Para domingo, caralho. Gol, caralho. Gol. Falei, Roger. Caralho, velho. Ó. Que zica do caralho, pô. Batata. Vai, Batata. Caralho. Senta aí, senta aí. Vem doer, filho da puta. Senta aí, senta aí. Calma, cara. Ah, mano. Não é possível, mano. Calma. Até foi sentido. Ah, mano, caralho, velho. Puta que parada. Vamos, Debel Viverde, caralho. Eu não sei o que é pior, mano. Se é o Marcos Rochas e esse moleque aí, mano. Deixa eu correr. Olha que morto, mano. Caralho. Olha o golaço. Chupa, Felipe Melo. Vê se é monstro, hein, Batata. Vê se é monstro, mano. R1, 2, 3, caralho. Cara, olha a bola onde bateu na trave. R1, 2, 3, mano. R1, 2, 3, cara. Caralho, mano. O Gabriel, eu não entendo esse corte pra dentro que o lateral direito toma, mano. Eu juro por Deus que eu não entendo esse corte. Olha a bola onde bateu na nossa bola. Coloca um funk aí, Luiz. Eu juro que eu não entendo esse corte que o lateral toma, mano. Vai tomar no cu, velho. Olha essa bola, mano. Se eu não olhar a tristeza, ele é chorar, mano. Nossa, você é louco, velho. Ah, no Gabriel, é um menino marcando, mano. Sai um louco, entra outro, mano. Você é louco. Ah, mano, é muito... Não sei, eu não entendo esse corte, mano. Todo mundo sabe qual que é o corte que uma louco vai fazer, mano. Aí cai o Marcos Rocha. Cai esse arrombado. A impressão não serve que é o louco, assim. Ah, agora vai botar, agora vai botar. Três minutos pra jogar. Três minutos pra jogar. Acá. Acá. Ah, esse escarpa, é uma vergonha esse maluco, mano. Três anos tomando pau aqui, né? Um ano, um ano, um ano. Vamos, Corinthians. O grava, vamos. Filma, filma, filma. Filma o Roger. Filma o Roger, filma o Roger. Filma o Roger. É, rapaziada. Felizmente, derrota aí, né? Saltaram a gente, né, mas tudo bem. Saltaram o quê, mano? Cara, eu tenho o que falar, né, mano? O Gambá aí tá feliz, né? Tinha uma hora que ia acontecer isso, né? O Gambá, né? Quer me falar alguma coisa, Donati? Não. Não, não, tá mal, mano. E o que eu ia falar, né, mano? É, se tinha, é brincadeira, velho. Quero ver agora terça-feira, hein, rapaziada. Terça-feira é o que importa pra nós. Isso aí nós deixou, hoje nós deixou. Se inscreve no canal, ativa o sino. R123. Valeu. E aí E aí E aí E aí Obrigado.